Na MG 120, próximo a São João Evangelista, durante uma operação, policiais militares rodoviários abordaram um ônibus de viagem. O motorista declarou que vinha da cidade de Capelinha, no Vale do Jequitionha, com destino à Nova Serrana, na região central do estado. No veículo estavam 47 passageiros. O condutor disse ainda que cobrou R$ 150,00 de cada um e que não tinha autorização dos órgãos competentes para fazer a viagem, o que, pelo Código de Trânsito Brasileiro, configura como transporte clandestino. Em seguida, foram tomadas as providências administrativas de trânsito e lavrado um TCO pelo exercício irregular da profissão. Os passageiros foram desembarcados no terminal rodoviário, no centro de São João Evangelista, e o ônibus removido para um pátio credenciado do Detran.